Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sabe que Hollywood vem sofrendo uma crise completa de criatividade. Então a gente não tem nada muito novo sendo lançado. O que a gente tem no cinema são reboots, remakes e prequelas de filmes que foram sucessos do passado. Só que de vez em quando, quase nunca, sai uma coisa boa. E hoje a gente vai falar sobre o remake, Walter? Reboot, é prequela, né? Uma prequela. Do quê? Fala pro público. Predador. Predador. Nós vamos falar hoje de Prey, ou aqui no Brasil, O Predador, A Caçada. Um filme distribuído pela Star Plus, né? Star Plus. Aqui no Brasil pela Star Plus. E lá fora pela Ulo, né? Isso. Pela Ulo. E, assim, eu particularmente não gostei tanto, mas o João, diferente de mim, gostou bastante, né? Então a gente vai falar um pouco mais e dissertar e ver o que que funcionou, o que que não funcionou. Começando por você, o que que gostou? O que que você destaca desse filme? Ah, cara, a primeira coisa, eu... A gente tem que deixar claro que, assim, tirando... Eu não achei uma obra-prima, um filme espetacular. Mas levando em consideração os filmes que são lançados dentre essas três categorias que eu citei, né? Poxa, é o melhor dos últimos aí, se você pegar pra pensar. Não tem nada melhor que esse. Não que esse seja incrível, que nem eu falei. O que que eu gosto? Preciso deixar claro que, assim, eu sou um singelo fã da franquia Predador. Eu gosto bastante de todos os filmes que englobam, todos, até o Alien vs. Predador. Eu sei que a qualidade é pífia, né? Às vezes nem chegando a ser pífia. Mas eu gosto, cara, me diverte. É um personagem que me intriga vê-lo em cena. Certo. Você gosta da franquia? Cara, não, não gosto da franquia. Eu gosto bastante do primeiro filme. Eu acho o primeiro filme, assim, bastante divertido, como você destacou, né? Acho que essa é uma das principais características do primeiro filme. E embora ele seja super espalhafatoso de vários modos, é um filme que, de certo modo, acabou modificando a estrutura do gênero de ação naquele período. Então é um filme que eu gosto bastante. Eu tenho até um certo grau de nostalgia com relação ao filme. Mas todas as sequências, incluindo o Alien vs. Predador que você citou, eu acho que todas elas, assim, de qualidade extremamente duvidosa. Não gosto de nenhum deles. O de 2018, que antecede esse último que nós estamos falando agora... Ah, não, o de 2018 é ruim. É o pior de todos. É o pior de todos, assim. Ele é muito ruim. Então, assim, não é um personagem que me encanta, não é uma franquia pela qual eu morro de amores. De todo modo, eu reconheço que, sim, possui características interessantes e tal, mas não é a minha franquia favorita. Não é o seu nicho. É, não é o meu nicho, exato. Ah, vamos só deixar uma coisa clara aqui, que eu ouvi e li alguns posts e críticas dizendo que o filme é ruim... Ah, isso é brincadeira. Que o filme é ruim porque o protagonista é uma mulher. Ah, come on. Ah, come on. Puxa, cara. Quem disse isso? Em pleno 2022? Não, eu não vou citar, né? Não voou também, né? Deveria, mas deveria. Eu não acho, mas é perigoso. Cara, acho que não interfere em nada, muito pelo contrário, ela é... Como que ela chama? A gente tava aqui discutindo o nome, você lembra? Nora, né? Naro. Naro, na verdade, na verdade. Nome da protagonista, interpretada pela... É... Você me complicou agora. É Amber Middunter. Middunter, isso. Cara, é a melhor personagem do filme. Você lembra dela de algum outro filme? Porque eu... Atriz? É. Nenhum. Eu... Na verdade, cara, acho que o elenco principal e coadjuvantes... Você lembra de alguma coisa? Não, não conheço... Assim, com exceção do diretor. O diretor também não é tão conhecido, né? Fez Hulk Overfield 10? Exatamente. O Hulk Overfield 10 e ele dirigiu o episódio... O segundo episódio da terceira temporada de Black Mirror, denominado Playtest, do cujo a trama é uma pessoa que testa videogames e tal. Enfim, ele também é o diretor desse episódio, mas... Só. Para por aí também. Então, eu... É... Pra mim não interfere, é a melhor protagonista do filme. Não que ela seja... Tenha muitas camadas e tudo mais, porque os coadjuvantes também não são muito bons. Eu acho que isso é um dos problemas do filme, né? Encontrar bons arcos para os seus coadjuvantes. A impressão que me passa, a certa altura até, é que o filme ele apresenta várias pessoas, assim, justamente para que no final haja um certo montante de corpos. Porque são pessoas que não possuem nenhum tipo de relevância na trama. Mas algo que eu gosto no filme é o minimalismo da narrativa, porque é uma narrativa bem contida, né? Uma narrativa bem concisa e diferente de boa parte dos filmes que compõem a franquia Predador. Esse aí, ele se passa num período específico, né? Cuja trama também, ela é bem centrada ali, no caso, a sinopse básica do filme tem a Naro, né? Que é uma comancha, ela é uma nativa, no século XVIII. E ela quer se tornar uma grande guerreira. Ela tem uma irmã, uma líder ali, cuja pessoa ela tem como espelho, né? Como alguém a quem ela admira e a quem ela quer se tornar semelhante. Um irmão, perdão. Um irmão. E aí, ela busca se tornar uma grande guerreira. E com isso, ao longo do treinamento dela, ela se depara com o Predador. Que é alguém que mata seres humanos a bel prazer, por esporte, né? E aí, conforme essa premissa básica, a trama vai se desenvolvendo. Então, assim, é algo bem minimalista mesmo, bem básico, assim, mas que acaba funcionando. Porque não tem muito que você ficar extraindo de uma história, de um personagem que já foi tão utilizado, né? Em tantas narrativas e tal. Então, é algo que eu gosto e acho que funciona nesse filme. É bem objetivo, né? É gato e rato. É. Mas é aquele gato e rato que o rato, ele vai treinando pra matar o gato, né? Então, tem essa dinâmica que se reverte ao final do filme, né? Apesar... A caça vira o caçador. Exato. Apesar de que o final em si, o embate final, eu achei meio anticlimático. Não sei se funcionou tão bem. Eu esperava mais. Eu concordo. Mas sabe o porquê que me incomodou um pouco? Porque, por exemplo, foi o que você falou. A Naru tenta ser uma guerreira sensacional, a melhor guerreira da tribo dela ali. E aí, ela vai treinando e tendo experiências com os guerreiros da tribo. Certo. E ela vai melhorando. E com animais selvagens também ali e tal. E até propriamente depois que o predador aparece. É, sim. E o predador também. Ele vai aprendendo a dinâmica da onde ele tá caçando. Só que parece que ela aprende muito mais que o predador. É, e muito mais rápido. É, e aí o embate final eu acho que é anticlimático por conta disso. Porque parece uma aluna super dotada contra um idiota brutamonte. Existe um certo desnível em termos de aprendizado. Exatamente. Não, eu concordo também, acho. E acho que, de certo modo, isso é o que mais contribui mesmo pra esse final anticlimático. Do qual eu esperava mais. Eu acho que, assim, na verdade, novamente, evocando a franquia predador. Acho que, com exceção do primeiro, todos os demais possuem, assim, finais muito água com salsicha, por assim dizer. E esse, infelizmente, não consegue fugir a regra. Tipo, possui um final também muito maçante, assim. Eu esperava bem mais. Porque até o momento, o filme vinha se desenvolvendo de uma maneira até interessante, né? Nesse aspecto. Mas, eu concordo. Acho que há um desnível em termos de arco narrativo pra um personagem e pra outro. E, cara, dois aspectos que eu gostei bastante. Eu achei a fotografia muito bonita. que eu não lembro de ter visto em nenhum outro filme da franquia. Eu achei bem mais, usando a palavra que você usou, minimalista, mas que sabe explorar o ambiente que tá sendo usado. É. Deve-se considerar também o período em que cada filme foi feito, né? Sim, perfeitamente. Mas eu concordo que, de fato, essa fotografia é a que melhor funciona, né? E a trilha sonora também é bem boa. Sim, muito boa. Eles fazem uso de uma trilha, não sei exemplificar de maneira correta, mas assim, que evoca a questão dos nativos e tal. Achei bem legal isso. E demonstra um cuidado da produção, né? Eu achei bem legal. Chega tribal de vez em quando, né? É, sim. É bem maneiro, bem legal. O que mais você gostaria de destacar? O Predador em si. Você gostou do design desse Predador? Então, duas coisas. Algo ruim e algo bom. O que eu gostei nele foi, assim, o fato de que, considerando que a trama do filme se passa no século XVIII, mais precisamente em 1719, eu gostei de que, assim, ele não é tão tecnológico quanto o primeiro, por exemplo, né? De 87. Então, assim, não existe uma anacrogia, anacrolia? Enfim, enfim, não é anacrônico. É interessante que eles fazem esse, eles tomam esse cuidado, né? De considerar que, bom, se nós estamos num período antecessor àquele, então... Ele não pode ser mais evoluído. Exatamente, ele não está tão evoluído quanto naquele período, achei isso bem legal. Agora, em termos de design, em termos, assim, da estrutura em si do personagem, não gostei tanto, não. Não achei legal, não achei o... Cara, a primeira coisa que você falou, eu concordo plenamente. Eu fiquei nessa dúvida, assim, de como que eles iam usar a tecnologia, até que ponto ele seria mais evoluído que os nativos. Porque ele tem a nave, né? De qualquer jeito, ele é mais evoluído. Sim, óbvio, óbvio que ele é mais evoluído. As bugigangas dele, mas não são tão... Exato, mas é preciso considerar o escopo do próprio personagem, né? Já que o filme de 87 se passa num futuro, né? Perfeitamente. Se considerando a narrativa desse filme em específico. Mas, cara, eu discordo, eu achei o design muito legal, cara. Sério? Nossa. Se ele com aquele crânio de animal, eu achei mais legal que a máscara que ele usa. Ah, não, não achei tão emblemático. Nossa, achei muito legal. Não, eu achei que corresponde ao ambiente em que ele está inserido e, novamente, ao período em que a trama se passa. Mas eu não achei tão emblemático quanto o traje tradicional, não. Ah, não, emblemático não, mas eu gostei bastante. Não, sim, não estou dizendo que é ruim, só estou dizendo que não é tão marcante. Ah, eu achei isso. Não é algo que me impressionou, não, sinceramente. Ah, eu me daria mais medo trombar um bicho daquele com crânio. Porque soa mais selvagem para você? É, mais animal, animalesco, sabe? Ok. Do que aquele ser tecnológico de capacete. Ok, tudo bem. Mas teria medo dos dois. Claro que eu fugiria de ambos. Sem chance de sobrevivência, mas eu tentaria fugir de ambos. Eu acho que é um filme, assim, como eu... É um filme objetivo, cara. Bem objetivo, como eu mesmo disse, bem minimalista. Que acaba padecendo de alguns erros que a própria franquia padece desde sempre, né? Mas que acaba, realmente, trazendo um frescor, ainda que pequeno, né? Ainda que bem pequeno, mas para a franquia, um frescor para a franquia. E talvez a Disney tente seguir daqui para frente a partir daí. Não sei. Porque, honestamente, eu não esperava uma continuação, assim, de certo modo. Uma continuação tão recente. Porque o de 2018 foi um fracasso absoluto, completo e absoluto. E eu pensei que fosse levar mais tempo para que eles fossem revisitar a franquia. Eu acreditava que morreria depois daquele filme. Porque ele é um fiasco. É muito ruim. É que, assim, como você destacou no início do programa, tipo, Hollywood... Falta criatividade para Hollywood. Então, assim, morrer em definitivo é muito difícil. Principalmente se tratando de personagens tão icônicos como é o caso do Predador. Mas, assim, eu imaginava que fosse levar mais tempo para um revival. Para que eles fossem revisitar esse personagem novamente. Mas agora com esse, você tem dúvida que vai ter mais? Mas não. Agora, provavelmente, eles vão... Se com... De 2018, como eu disse, foi um completo fracasso. Se eles já tiveram essa iniciativa de revisitar o personagem com esse, que... Tá anos luz de distância do 2018, né? Provavelmente eles vão seguir adiante, sim. Provavelmente. Ah, tomara, eu quero um Predador em qualquer ambiente que puder existir. É, mas aí vale dizer que, por mais que eles revisitaram o personagem e tal, ele não foi para o cinema, né? Não foi para o cinema. Eles, assim, eles... É aquela, eu confio, pero não é mútil. É, confio até certo ponto. Mas, enfim, quem sabe daqui para frente, né? Eu não sei como tem sido a recepção desse filme. Eu não... Honestamente, eu vi uma crítica ou outra, mas não vi nada a respeito. Pela crítica, tá com uma nota boa, tá? Bacana. No Metacritic, tá com 71 de 100. Então, talvez o próximo saia em cinema, em salas de cinema, quem sabe? E é, só uma coisa, só para destacar, para a gente finalizar. Como que, eu acho que esse filme, ele consegue apresentar bem o Predador, o personagem, para um público que talvez não tenha... Não tenha... Esse background, né? É, não tenha contato com o de 87, não tenha tido contato. E eu acho que consigo ver uma pessoa tendo interesse em procurar mais coisas sobre o personagem. Sim, sim, ele funciona nesse sentido também. É boa observação. Eu concordo com o que você está falando. Para quem não conhece o personagem, para uma geração mais recente, que não teve contato com os filmes anteriores e tal, esse filme, ele funciona muito bem para instigar a pessoa a procurar saber sobre o personagem, ver os outros filmes. Talvez não seja uma boa ideia, mas... Não, mas pelo menos o primeiro, assim, se você assistiu e gostou de Predadora Caçada, assiste de 87. Porque, cara, é um... Como você falou, acho que junto com o Duro de Matar, ali na mesma época, são marcos dos anos 80 da ação, do gênero de ação. E, cara, é um filme regado a frases de efeito com muita testosterona, que é... É galhofa, mas combina com o filme. Combina com o filme. E tem o Arnold Schwarzenegger e tudo. No ápice dos seus poderes. Acho que é o melhor filme dele, dramaticamente falando. Eu precisaria pensar a respeito, mas talvez seja de fato. E o mecânico, você falou o maior embate entre predador humano que tem no primeiro filme. No primeiro filme. E só para a gente finalizar agora, em definitivo, que a gente não citou o cachorro, né, cara? Que é o segundo melhor personagem do filme. Desse filme, né? Tem um cachorrinho na trama desse filme novo. E, nossa, eu gostei da maneira como ele disse. Que, normalmente, animais são... animais domésticos, quero dizer. Nesse tipo de filme, são tidos como peso. Um peso a ser lidado ali dentro da narrativa. Não é o caso. Muitas vezes, ele acaba sendo até o escape da personagem principal. E, em nenhum momento, ele também é usado, poderia... Ele pode ser o peso, mas também pode ser usado para gerar uma cena dramática, né? Porque quem não tem dó de cachorro, principalmente? E, não, aqui, ele é completamente funcional e ajuda mais que muita gente. É, ajuda mais que atrapalha, bem mais. E, para a finalidade de definitivo mesmo... É, só mais uma coisa que me incomodou é quando tem, principalmente, embate predador-animal, que o CGI fica com pouquíssima textura, cara. Tem cenas que são, tipo, 100% CGI. Você não tem peso nenhum aqui. É, cara do urso, é complicado. É, não, é de fato. Mas, quando é predador-humano... É, talvez, se fosse um filme lançado para o cinema, talvez eles tivessem tido um pouco mais de apuro, cuidado. Talvez, até mais investimento nesse sentido. Como foi direto para a streaming, tanto aqui no Brasil, como no mercado mundial, talvez eles tenham deixado de lado um pouco essa questão. Mas, eu concordo, novamente, tem essa cena do urso. É doida. É doida. Então, qual que é a sua nota? A minha nota? Você não gostou tanto. Eu não gostei tanto. Você, geralmente, banaliza as notas altas. Você vai fazer isso aí de novo? Não, eu não banalizo, não. Na sua concepção, eu banalizo. Você sabe, você sabe e concorda comigo. Enfim, eu daria uma nota... Eu não gosto de dar notas quebradas, assim, então eu vou dar nota 6. Um 6,5 estaria de bom tamanho, mas eu vou dar 6. Eu acho que ele está mais para 6 do que para 7. Eu acho que ele está mais para 7 do que para 7. Ficamos com 6,5, então. Ficamos com 6,5. Então fica a nota aí para a Predadora Caçada. Disponível aqui no Brasil no catálogo da Store Plus. Nota 6,5. É isso, Valter? É isso, cara. Tá bom. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima e bons filmes. Bons filmes, galera. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho